Música Belezinha, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Shin Megaman 1064 Apocalipse, para o episódio número 14, e bem, último vídeo, nós estamos squeezing through, por enquanto, né, o que dá, e bem, não, bem, bye bye, vamos só tomar o dano mesmo, whatever, por favor, não vira, não vira, não vira, isso desaparece, acho que é esse stagger que a gente, eu tô em pó, Eu não gostava Não era pra pintar uma poison Foi minha rola PO ainda por cima Ah, eu tô quase voltando pra entrada, foda-se Fico, na moral Tô quase back at the entrance, então, whatever Então vamos para E aí, tá E vamos já curar Eu não sei quanto de XP elas precisam, mas É, é bom É bom curar Tá, bem Então, vamos ver se aqui é aqui Atrás da cachoeira Há um local Esférico, no centro, sei lá Colocar que você poderia colocar Sim Nada, realmente achei que algo iria acontecer Deveria, ah, tudo bem Ah, o brasão não foi liberado Então, é esse aqui Ah, eu dei sorte de achar aquele na primeira, então Por trás da cachoeira Há um brasão Com Um buraco esférico No centro O brasão que você obteve Poderia encaixar aí Colocar o brasão no selo? Sim O som da rocha é pesada Contra a rocha é pesada E ecoa por todas as partes da cachoeira Nice Uh, temos isso aqui Vamos energizar nossa adaga de Jade Eu vou entrar na chamada Que chó Uou, agora eu posso fazer isso? Haha, minha hora, chegou Perfeito Ah Ah Strong incense Despoison Tá Eu quero ver Ok Pegou ele Nice E pão da Tara Ele não é Uh, eu posso recrutar ele, né Hum Eu posso recrutar ele O demônio está tentando ir embora O que irá fazer Pará-lo e ignorá-lo Levantar sua arma e ignorá-lo Ah Você está agindo todo grandioso Ok O que você quer? Quer se tornar Meu flunky Ou algo assim Flunky Flunky Telecurso 2000 Translate Flunky Opa Flunky 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 não tem tradução Então quer se tornar meu lacaio Ou algo assim Deve ser algo assim Eu Você se torna meu flunky E seguir você para sempre Se você se tornar meu aliado O que você pode fazer comigo Se eu me tornar seu aliado Material de fusão Linhas de frente Material de fusão Você irá me usar para material Para uma fusão de demônios Você tem coragem Para uma criança Eu gosto disso Vamos ver como vai Se eu me tornar seu aliado Você pode fazer o que quiser Comigo Bem Entregue uma lifestone Entregue Não Tá Não Não Sabe como deixar feliz Bem Isso é isso Jack Ippon Da Tara Nice Então conseguimos Ippon Da Tara Perfeccion É Faltava pouco Para o sublime de nível Mas whatever Ah Mais um aliado Nós fizemos Nós fizemos Nós fizemos Faltava 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 Que porra é essa Analise que eu queria Oh Que merda é essa Algumas áreas Contém armadilhas De Que irão restringir O protagonista Escape das armadilhas Apertando rapidamente X Se você não escapar A tempo Você será transportado Para uma Parte Diferente Da área Ok Ok Não Aqui é só Para descer Eu quero explorar Ver se não tem Oi Mais nada Na área Para mim Uh Ok Eu posso Recrutar O Tobio E o Preta Ah 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 Tá Quar Quar Ah Ok Perfeito Friends Chomp Vamos ver Não né Mas tá Vamos tentar Começar com O Preta Ei Abaia sua arma Você tá certo Não confio em você Levanta sua arma Ah Que cara Frio Você tem alguma piedade Em você Eu tenho Eu não Olha quem você tá falando Haha Você tá certo Você é um bom comediante Eu irei me tornar Suo aliado Para que eu possa Escutar mais suas piadas Bem Estou cansado De falar Com você Bitch Errei Isso Ataca ela Makari Is asleep Tubio Is asleep Ok Vamos lá Você Governador O Da The hell Yep You are heating it up Ah Pare com isso Não diga as coisas Assim na minha cara Você tá fazendo Enrosbecer Seu punk Ah Eu irei pra casa Agora Filha da puta Mother Trucker Demons Tá tentando Embora Queira fazer E parar Ignorar Levantar sua arma Parar ele Ah Eu gosto da dedicação Me deixe treinado Bem Deixe-me pensar Eu acho que Eu irei pegar Uma knockout Gas Tá Eu irei pegar Uma despoison Tá Duas Lifestones Esse é um trato Drake Tubio Nice Então Uh Não Resiste Ok Whatever Ah Tá Eu tenho espaço Pra mais algum demônio Eu tô full Tubio Is great I know Tal Não tenho mais espaço Infelizmente Temos um Oi Uh Fuck Ow Tá Agora vamos farmar ele Não ganha a fraqueza dele Era Marag Não Era Mazio Agora a gente farm Essa merda aí Double Mazio Nele Easy money Ainda pode Friends Chomp Tira poison Ainda Melhor ainda Mazio Ok Mazan Mazio Caralho O bicho não morre Velho Ele é isso Ele tem muita vida Mais reforços Tudo bem Se for o meu turno Tá Mazio Smirk Frenzy Chomp Poison Mazio Vai dar muita XP Velho Vai dar uns 2.500 Né Mazan Mazio Mazio Obrigado É nem tanto Falar a verdade Mas tudo bem Napai Sub-de-nível Mermaid Wap Po E O Navar O Raku Kaja Nice Wap Tudo bem Zamp Com licença Com licença Unsatisfied Holy Agora eu tô contente Mano Zama Daqui a pouco a gente apanhe o Bufu Lagu Nice A gente já tá dando os upgrade da hora Tá Bem Temos algumas entradas Demon Nós demônios temos Todo esse lugar trancado Não mexa com a gente Ok Não mexa com ele Ok Não ande por aí Sem objetivo F*** Incubus e sucubus O que eles estavam fazendo? Oh 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 Tá O que a gente tem aqui? Oh Temos um Pita aí Eu tenho um item Eu gosto de item Uh Incensos Incensos Tá Aqui a gente tem uma daquelas paredes E aqui Temos algo para subir First floor Eu não explorei essa área Oh Ok Eu passei reto essa área Tudo bem Vamos dar power up E vamos quebrar aquela parede lá Eu vou responder Eu vou responder a chamada Você vai Uh 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 Ok Eu só espero que nada apareça no meu caminho Que queira me enfrentar É claro Ok Uh 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 Essa merda Nível 17 Uh Eu posso recrutar Uh Eu não tenho espaço Eu não tenho espaço Dentro de mim Uh Mudo então Whatever Pode base Bem Deve dar mais dano que zeal Não Não deve Só tem uma rag Meu jesus Ah não Só tem uma rag nele Ah tá Achei que era ela Ela pôr a pôr Ah Ah Ela vai curar Ou não Que de básico Que de básico Nice Era o que eu queria Que ela ia subir de nível Na verdade eu não lembrava Que ela ia subir de nível Mas worth Vai evoluir Você irá me deixar Ficar mais forte Veja então Senhor Te vejo então Uh Virou essa Desgraça feia Aí Tudo bem Aquilau Masio Hardworker Ela perdeu Mudo Não Eu sou Senhorita de Zarronas Um prazer de conhecer Não preciso de tudo isso Uh E agora Hardworker Ah Hardworker é interessante Sukukad É interessante Masio É muito interessante Healing know how É interessante Eu vou tirar Hardworker Mudou uma coverage Muito importante Eu não preciso de zeal Eu realmente Não preciso de zeal Ok Parece que o outro Vinha com Um Um Uma ideinha Porca Pra cima de mim Maraghi Matei Uh Nice Ok Temos esse item 600 Maca Nice Já paga Uma escura aí Pra nós Vamos só Abrir aqui O que a gente Tem aqui O que tem aqui Você irá pegar A orb Brilhante Pegar Ah Ela tava aqui Você obteve O brasão do cavalo Bem Temos que explorar Muito bem Esse deve ser o último Vamos ver o que ele libera Sim Uh Bem Eu não esperava Que ele não tivesse Sem guardião Mas Bem Vamos só terminar Então de explorar O que a gente Veio que fazer Explorar a área Que a gente Deixou pra trás Né No caso Que boa Na verdade What the fuck A gente já explorou tudo Ah A gente já explorou tudo Ah I see now Ah O que acontece Atrás da cachoeira Há um glífago E um Local esférico No centro O brasão Que eu sobreteve Poder encaixar Colocar o brasão No selo Que demônio Será que vai ter aqui Que tá selado O som da rocha Pesada Batendo com rocha pesada E corra pela cachoeira Ah Vamos curar E vamos Salvar Uh Hello Hello baby Hello Ok Muito obrigado Nothing I wish Have nothing Nothing I say Ah Bem Tá Deixa eu salvar Porque se for uma boss fight Difícil Eu estou fudido Eu estou fudido Então E aí Bora Ih 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 O caralho Ah Você vai estar ficando por aqui Car Tá Enteraço Que isso Maluco Não pulou O dia da perna Você pode sentir algo A frente Continuar em frente Maluco Não pulou O dia da perna Incrível Uh Que merda É essa Tudo parece ok Vamos Vamos Caralho Eu quero explorar Mano Esse lugar é gigantesco Não vai ter um itenzinho Pra mim You You Shitting Me You Shitting Me Não vai ter um itenzinho Pra eu lascar a mão Sério Ah não Olha o tamanho desse lugar Velho Que porra é essa Mano Esse lugar é muito grande Qual é essa Eu quero mapear Mas Caralho Não Manda aí Cava não Meu Deus Mano Caralho Não pera Vamos mapear tudo Eu não vou subir de novo Subir demora muito Mãe do céu Será que eu tenho que interagir com a bola Não sei se eu tenho que interagir Talvez não Não Pera Vai pra cima ainda Eu tenho que ir Mãe amada É Exatamente A mãe do quem Isso é um lugar enorme Velho Eu não tinha nenhum lugar Perto disso No outro jogo Ah mas não tinha Sério Uma área dessa Tipo enorme assim Não tinha Não existia algo assim No outro jogo Isso aqui é 200% Algo novo Cara Vamos logo interagir com aquilo Velho Senão eu vou ficar aqui o dia inteiro Ok é Chegando perto Ele já ativa Que merda é essa Aquela deve ser a arca que Odin nos disse Aquela deve ser a arca que Odin nos disse Parados Oh fuck E Pondatara Não Merda Merda Esse templo é onde nós Kunitsukamis Os deuses antigos Dessas terras Selamos As divindades Forasteiras Mais perigosas Por que vocês vieram para esse local sagrado? O que você irá dizer a ele? Nós viermos para abrir a arca Estamos perdidos Ficar em silêncio Viermos abrir a arca Pensei que sim Vocês estão prestes a fazer um grande erro O que quer dizer? Sem dúvidas que os planos de Odin levaram a vocês para essa terra sagrada Outros dentro do Kunitsukami podem aceitar as mentiras do pai de todos Mas eu sei melhor Eu sei mais Para tirar o selo da arca é trair o mundo Virei colocar vocês tolos e ignorantes num túmulo Antes de deixar vocês causarem a ruída Oh Oh não Uh ok Uh que fundo da hora Aspectos bons e ruins desse país Essa situação certamente está para o ruim Eu não posso falar sobre todo o mal Mas eu posso conter o que está no meu alcance imediato Esse é o poder dele que eu sinto? Se iremos ganhar Temos que ganhar tudo de nós Tá Uh bem Então vamos começar testando então Zama Não Bufula Ele resiste Aguilau Não Mas Zio Mas Zio Ok Essa é a fraqueza dele Já é bom saber Raccoon Raccoon Eu tenho Racco Kajan Então tudo bem Infernal Hale Ah o Zio É fraco é isso É É Macaca Kajan Que legal É, eu acho que é GG, Kla Tentar ver o que que eu posso fazer Grand Slice Ow Middle Storm É, ele dá muito dano Holy Ele resiste, né É Tá, ele é fraco a Zio De alguma coisa com Zyonga Ele criptou, help Tá, ah, bem E aí Ok Ok É, sim Tá, ah, eu vou ver se consigo fazer algo com Se consigo fazer algo com Zyonga Você tem Zyonga? Não, Rama Não, Rama Antes de ter Rama nem muda também, né Sei lá o que Não, Damascus Fanbreaker Fanbreaker seria sim, interessante Peléia Poison Poison Poimpa Chagrin Ares Mokoi Zyonga Mokoi Tá Você já conheceu tudo Você ainda não Tá Ah, o Baryon Não, né Não Tá, então eu poderia fazer o Mokoi Ah, o Mokoi, né Se bem que ele tem Middle Storm também não vai adiantar muito eu ter ele Ah, o que que eu faço? Zyonga Head Crush Se eu fosse fazer ele, seria Zyonga Zama Mabufo Resist Ice Possivelmente Head Crush Talvez Ou Dia Ah, porque tem Ag também, né Então um, dois, três, quatro, cinco É Ah Tá Se bem que eu teria que upar pelo menos mais no nível da Makara Pra isso E daí eu teria Zyonga nele só Hum Tá, vamos fazer o seguinte Inbox Chegamos em Kanda no Yashiro O local é bem maluco Quem iria pensar que haveria uma caverna subterrânea gigante Embaixo daquele poço Que tipo de demônio você acha que eles têm selado aqui embaixo Eles não realmente lutar conosco quando os libertarmos? É meio que... Eu tenho maus sentimentos sobre isso Mas tenho certeza que irá ficar bem Ok, eles vão fazer o nosso melhor por todos em Tóquio Ah, antes disso eu vou tentar Eu vou tentar upar uma cara de nível Uh, será que eu consigo subir? Consigo? Aparentemente eu consigo Ah Ok Oi Mermaid Tá, whatever Transit Charmed Plow Bem, ela tá charmed então, whatever É de pouco Ok Uh, 128 Tá Uh, eu acho que eles estão ganhando menos ali Eu vou trocar então Ganhar menos XP ali embaixo Eu vou trocar ela Pela Rua Pô All right Uh, nice Maragi Mazio Mazio Mabufu Smirk Mazio Mazan Só quero XP então, whatever 300 Nice É, não vai demorar tanto se continuar assim Saiu, não aprendeu nada ainda Mas tem que continuar assim, né Pera, acho que melhor do que aqui Se for ali pelo outro lado Ou por aqui, tanto faz Os demônios aqui devem ser um pouco melhores Ah, tá Mazio Ou Maragi Maragi Todos fracos a Ag Perfeito Eu não posso recrutar ela Mas Paciência Ok Mazan Maragi Ok 200 Falta Milinho Milinho é coisa pouca Só deixar esse Mokoi pronto Que é Worth De ponta tara Perfeito 151 E uma Moodle Stone Que é nice O que que é? Eu devo ter Zeal Stones Vou ver Ah, Mermaid Mudou É assim, tipo De base Ok, ou não Perfección Parfaction Tá, vamos voltar Nice Bem, dois deles são fracos O outro não resiste, pelo menos Saudades de quando uma skill em área era o suficiente pra acabar com uma luta, não? Relaxa, uma hora a gente chega lá Uma hora a gente chega lá Daí vai ficar da hora Uh, tem alguém Oh fuck, 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 oh fuck Obrigado Mano do céu RKT Smar Ok Caralho, ia falar, não vai morrer não? Ok, se pra mais uma luta a gente já consegue Então, perfeito Uh Dinheiro Nhao Ah, justo ele Não precisa delirar a rama Zama Só usar os golpes mais fortes e boa Ele deve de base rápido Ele resiste, Shag Piranha Então morreu Agora morreu Nossa, só Uh, Nanash também vai subir de nível Nice Mais cinquinha de Magic Que é interessante Ok Nhao Lau Nossa, todos eles resistem Uau Pode bem Zê É, e se eu carregar também Uh, minha bateria tá acabando Oh, Zerrou Rapidão Ok, carregando Mazan E que eu tenho que gastar um pouco mais de dinheiro pra curar o resto Ramaston Nice Magic 97 40 pontos Tarunda Uh, Tarunda vai ser nice Tá, uma buffo no lugar de buffo Pode ser Ok, estou satisfeito Yikers Nonetheless Uh, tá Deixa eu salvar Já aqui, né Eu dei esse upgradezinho hipotético no time E vamos fazer essa fusão Mocói Uh, change skills Zyonga Tá Zama Mabufo Agui Resist Ice Uh, Tarunda, né Eu acho que tá Uh, se bem que tá 28 custos disso aqui Peraí Uh, antes Book Going to view the demon compendium, eh Good Good Você irá ver o compendium de demonios, né Bom, muito bom O compendium de demonios é um grimoire que guarda a data dos seus demonios O compendium de demonios é um grimoire que guarda a data dos seus demonios Não somente você pode reutilizar a data dos seus demonios que fundiu ou fez amizade Você também pode invocar esses demonios em troca de Maca Encher o demon compendium também me traz uma tremenda satisfação pessoal, então use-o como quiser Uh, Override Ah, uma cara Putzinho meu Gaggers Tudo bem, vamos registrar ele só por roleplay Ok, Yikers Tá Uh, change skills Zyonga Zama Mabufu Agui Eu não vou pegar Tarunda nele Vou pegar Head Crush Head Crush Ele não tem muito MP Então Tarunda vai ser meio pepega Se bem que Ah, dane-se Como que eu vou perder resistência? Ah, o que é Ok Eu vou deixar ele com Zama só pra eu poder melhorar a minha Mas é Eu sou Knight McCoy Prazer te conhecer, amigão E aí Bem Ah Poltergeist Itzumade Azumi O que é Bem Eu vou estar por um vídeo por aqui, galera Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei Aquele favorito pra ajudar na divulgação Comente aí embaixo o que você achou do vídeo Se você gostou, se você não gostou O que você não gostou vai poder estar aí Me lembra para os próximos e se inscreva no canal Pra estar dando aquela força pra mim E estar recebendo as ativitações do Timeline do YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Nós temos o Twitter e o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então, galera Valeu, falou Fui 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 Fui